Olá desbravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? No vídeo de hoje, vou mostrar pra você como fazer o cão deitar. Já ensinei como fazê-lo sentar e agora, o vídeo seguinte, como ensiná-lo a deitar. Mas antes disso, está aqui o Cid, né, dentro da casa, você está vendo. Esperando eu dar a ordem pra... Passa! Passa! É, é porque eu apontei pra ração e ele entendeu o que poderia comer. Então ele está esperando eu dar a ordem pra que ele possa comer a ração, né? Mas antes disso, é o seguinte, tem pessoas que estão dizendo que não estão recebendo mais os vídeos. Edson, cadê os vídeos? Parou de gravar? Não estou vendo mais os vídeos? Na realidade é o seguinte, você precisa não só se inscrever no canal, como ativar o sininho. Então olha aqui embaixo o sininho. Ative o sininho pra que você assim possa receber as notificações dos vídeos toda segunda-feira. E outra coisa, curta também. É importante você curtir, porque assim o YouTube entende que aquele vídeo é relevante, é importante, é interessante. E assim ele vai estar enviando pra você, vai estar colocando ali nas primeiras páginas do YouTube pra que você possa ver o vídeo e acompanhar. Então não se esqueça, se inscreva logo aí, curta e ative o sininho, porque assim você recebe os vídeos todo segundo, ok? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Cid, come. Esse comando aqui depois você vai aprender, não se preocupe. Mas o comando de hoje é ensinar o cão a deitar. Como no primeiro vídeo eu já ensinei a sentar, ele já está aqui sentando já, porque ele sabe que recebe a comida. Se você não assistiu o vídeo ainda, aqui nos cards, observe aí, que eu vou deixar pra que você aprenda a ensinar o cão a sentar. Lá eu ensino. Mas o vídeo de hoje é ensiná-lo a deitar. Então, como você já ensinou o cão a deitar, você agora vai fazer o seguinte. Você com a ração, sempre, a mão, você vai fazer o que ele sinta. O seu cão, se ele não já sabe fazer isso, sentar ou deitar, ele vai estar querendo assim, a ração. E aí você vai fazer o que? Você vai baixar a mão, baixar até ele deitar. Quando ele deitar, aí você entrega. Então, é basicamente isso. Observe. Você bota ele pra caminhar novamente. Sente. Senta. E agora pra deitar, você baixa a mão com a ração. Ele vai querer. Quando ele deitar, você entrega. Sente. Isso. Deitou, tá vendo? Aí você abre a mão e entrega a ração. Então, você vai fazer isso várias vezes até o cão se condicionar. Então, quando você baixou aqui e ele deitou, pronto. Você já entrega a ração. Ou seja, recompensa o cão porque ele deitou. Isso você não vai falar nada. A princípio, você não vai falar nada. Você vai estar aqui com a ração, fazendo sempre esse mesmo movimento. Né? Sente. Senta. Ó, tá vendo? Ele já tá deitando. Assim que eu baixo minha mão, ele já deita, né? Lógico, ele já sabe. O Cid já está treinado. Mas o seu, né? Você vai, de forma bem tranquila, Cão tá aqui, ó Cid. Levanta. Ele está sentado. Você vai mostrar a ração pra ele. Seu cão, no caso, que não está acostumado ainda. E você vai baixar. Ah, ele vai querer forçar, vai querer comer a ração. Mas você só entrega quando ele deitar, ó. Pronto. Deitou, você entrega a ração, ok? Depois de treinar bastante, depois de repetir esse movimento várias vezes, aí é que você coloca o comando verbal, né? Porque se você falar, o cão não vai entender. Ele não entende nossa linguagem. Então, você primeiro faz o gesto e depois você adiciona o comando verbal. Como o Cid já sabe, então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cid, senta, deita. Tá vendo aí? Cid, então, quando você estiver treinando aí, você repetir várias vezes esse comando aqui, ó. Sentou, né? Cid, deixa eu direitinho pra câmera ver. Cid, olha, já tá em outros comandos aqui, quer fazer várias coisas. Cid, senta. Quando você fizer isso, ó, que ele já estiver deitando, aí você vai para o passo seguinte, que é, você pega a ração, né, coloca em outra mão e essa mão aqui você mostra que ele não tem nada. Ele já sabe, ó, tá aqui, ó, que ele sente, né, o farejando aqui, ó. Então, o que acontece? Você vai pegar com a mão espalmada, ó, senta, Cid, senta. Aí com essa mão que não tem nada, você vai fazer o gesto assim, descendo, ó, pra ele deitar, né? E aí você pega a ração da outra mão e entrega. Por quê? Isso pra que ele condicione a fazer o movimento, não só quando você tá com a ração na mão, né? Senta. Ó, tô sem nada na mão, ok? Nessa. Tá aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Ó, ele já deitou. E aí eu vou e recompenso. Entrego a ração, ok? Então, Cid, levanta, deita. Então, quando você faz esse movimento, repetidas vezes, ele vai se acostumar, né? Você faz com a ração primeiro, depois você faz com a ração na outra mão e a mão sem nada. Você manda ele deitar, você baixa, ele deitou, você pega e recompensa. Tá? E isso você pode também substituir a ração por um brinquedo, que ele gosta muito. Nesse mesmo, dessa mesma maneira, dessa mesma forma aqui, e ele vai aprender do mesmo jeito, ok? Então, gostou aí? Muito interessante, muito bacana, simples de fazer, né? E não se preocupe, depois você vai acompanhando os vídeos e você vai ver vários movimentos que eu vou ensinar, como por exemplo esse aqui, ó. Ele já fez. Cid. Senta. Não. Senta. Cid. Muito bem, garoto. E aí, gostou? Então, tá esperando o que, meu filho? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, mostre aos seus amigos aí. Valeu, um abraço e fique com Deus. E aí, gostou. E aí, gostou.